Essa nossa querida doutora Lorena, ela representa e naturalmente ela comanda justamente o curso jurídico da FASB e também o núcleo de pátria jurídica, um trabalho eficaz que a FASB realiza aqui em Teixeira. E ela naturalmente tem influência muito na jurisdição. Hoje ela foi convidada aqui na CDL para falar com os empresários sobre a situação do projeto de lei sobre tributos. Já foi aprovado. Doutora, sabe-se que é um assunto muito delicado. O que a senhora resumiria? Então, é sempre bom falar contigo, Franedinha. É uma alegria. Obrigada pelo seu carinho de sempre. Uma pessoa sempre educada. Valoriza meu passo, gente. A senhora merece. Nós estamos aqui desde a última semana em discussão sobre o projeto de lei que alterou nosso código de rendas e tributos do município de Teixeira de Freitas sobre os famosos tributos que nós pagamos. E aqui a gente está discutindo esse projeto de lei. O natural seria que a gente fizesse essas discussões anteriores à aprovação. Mas nós estamos aqui discutindo para saber o produto em cima desse produto que a gente tem de lei. Quais são os pontos positivos, negativos e os caminhos que a gente pode construir aí para melhorar o cenário, melhorar a lei para todos os munícipes aqui de Teixeira. É uma alegria estar aqui no CDL e ter essas portas abertas para essa oportunidade de fala. E nós vamos seguir esse trabalho aí num grupo específico de trabalho junto com a municipalidade para a gente discutir pontos de dúvidas, pontos de dificuldades no nosso processo de lei. Obrigado, doutora. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, viu? Tchau, tchau.